Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar os meus materiais escolares, tá tudo aqui dentro. Eu espero que vocês gostem, vamos lá. Bom, vamos começar pela mochila, né? Eu comprei essa da... É, peraí. Rebeca Bando, ou Bando, não sei como é que fala. Mas ela é linda. É a rocha. Olha, se eu olhar pra lá, porque eu tô olhando pro espelho, minha câmera não tem como virar, então eu olho, ver se tá mostrando certo. Ela tem esse chaveirinho aqui, ó. Peraí que eu não tô mostrando. Ela tem esse chaveirinho aqui. Tá com etiqueta ainda, porque depois eu vou tirar, gente. Não tenho necessidade de tirar agora. Ó, esse chaveirinho aqui, lindo. Tem aqui um gatinho, que é a marca dessa Rebeca Bando, ou Bando, não sei, ó. Tem aqui as siglas RB. Ela tem... Ela tem... São quantas? Um, dois, três. São três repartições. Ó, aqui. Vou tirar o que tá dentro, pra facilitar, então. Ó, ela é normal. Ela tem... Ela tá com essa divisória aqui, ó. Pra tablet, ou... Tablet, iPad, tem essa. Vou levar o notebook pra escola. Só que não. Assim, é normal, ó. Vazia, é bem... É do pano que eu gosto, digamos assim. Aí, na primeira é essa. Na segunda, achei bem interessante também, o fato de ela ter isso aqui, ó. São repartições pra pôr lápis, urraço, assim. Se você não quiser levar escojo, papel, essas coisas. Cara, tá muito calor aqui. Gente, eu não tenho noção do calor que tá. Sério mesmo. Vou prender um pouquinho aqui, porque tá muito calor. Na terceira, é um bolso normal vazio. Vazio não. É... Sem nada, liso. Só pra pôr coisas mesmo. Eu gosto porque ela faz esse barulhinho, ó. É disso que eu gosto. Tá, e tem esses aqui, ó. Os laterais. Deixa eu abrir. Ela é bem pequena. Ó, assim, normal. Ela tem umas... É, umas ondas de coração, ó. Assim. Tem esse gatinho aqui. O pano de costura, assim. A coisa aqui. Aqui é de... Desse mesmo pano que tá aqui. Então, essa é a mochila. Eu comprei também, da mesma marca da mochila. É isso aqui. A mesma coisa. Mas o que acontece? Essa estampa tinha uma mochila assim. Roxa, rosa e preta. Igual a essa. E tinha dessa forma assim, ó. Da mesma marca, mas dessa forma aqui. É... Roxa e rosa. Aí não tinha o estojo desse estofado aqui, igual. Então, eu tive que comprar um desse. Pensei em comprar um preto desse, mas aí eu comprei celulais, né. Meio puxado pro roxo. E é a mesma coisa, só que é... As estampas diferentes. Eles têm... Ele tem duas divisórias, ó. Eu vou mostrar o que tem dentro. Eu não comprei totalmente tudo novo. Eu... Algumas coisas eu reaproveitei, porque eu nem utilizei. Eu até comprei no final do ano passado. Então, eu reaproveitei algumas coisas, né. Vamos lá. O que eu comprei? Eu comprei essa cola da marca Mercur, né. Comprei esse marcador da Farber Castel. Porque ele é de quadro branco, mas na verdade serve pra... Pra papel também. É mais pra trabalho, assim, né. Quando eu quero fazer. É muito bom. Ó, assim, normal. E ele custou... 6,49. Fita corretiva. Fita corretiva da Julie. Ela foi R$7,99, ó. Ah! Coisa caiu. Ó, assim, ó. Linda, linda, linda de bonita. Então, eu fui e comprei uma fita. Sabe que a fita que eu comprei? Ela era muito linda. Assim, o design dela, né. Olha, ela era assim, gente. Coisa fofinha. Olha. É de um... Coelhinho, né. Coelho? Fala coelho, né. Coelho. Aí, desse lado, é burraço. Um lado da orelha. E do outro, é o corretivo. Eu achei muito legal a ideia. Muito bonito, ó. Mas tá acabando. É da... Trees Fuse. Acho que é isso. Mas aí tá acabando. Sabendo disso, eu falei, cara, vai acabar e tal. Então, eu comprei logo esse da Julie. O que eu reaproveitei? Vou mostrar logo. Vou... Reutilizar, né. Continuar. Porque eu mal usei. Então, tipo, tá cheio. Esses dois marcadores são da Cins. Eu não lembro qual foi o preço dele. Porque eu comprei no ano passado. Então, eu não lembro. Tá. Vou reaproveitar essa caneta aqui. Que é da marca... Compact. Compactor, né. Isso. Ela é 4... 0,4. Aqui ela é bem fina. Bem fina. Bem fina mesmo. E ela é roxa. Lilás, né. Roxa, lilás. Tá lá. Ó. Essa aqui, ó. Verde. Nigel. Ó. Assim, ó. Cinza. E eu vou reutilizar. Lá. É... Eu vou reaproveitar esses dois lápis aqui da Fabi Castell. Tá vendo? A ponta deles estão bem sujinhos. Aqui ficou dentro do estojo, né. E tal. E eu vou reaproveitar esse apontador da Fabi Castell. Que... É muito bom. Mas são essas coisas aqui que eu vou reutilizar. Então, vamos dizer que é bastante coisa já. E o que eu comprei de novo. Se tiver algum barulhinho alto, gente. É um ventilador, tá? Que tá muito calor, como eu disse. O que eu comprei? Eu comprei qualquer coisa. Comprei esses dois lápis da Fabi Castell. Esse. E esse. Que esse é da banho de identificar. Que é... Perfumes, maus, coração, óculos, salto, tudo isso. Pronto. E... Duas canetas vermelhas da Fabi Castell. Ou... Duas canetas vermelhas não. Uma caneta vermelha e uma caneta preta da Fabi Castell. E duas azuis da Big, da Diamante. Então, gente. É essa. Ah... O material. Aqui na parte. Aqui. E eu esqueci de falar o preço de tudo. Foi assim. Vou botar tudo lá no blog. E parceria da minha vida. Mas, gente. Foi tudo barato. Foi tudo barato. E o expressão tá no blog. Melhor. Porque... Tá aqui. Mas tá muito pequeno. Então, eu tenho que prestar bastante atenção. Senão, eu vou falar pra isso errado. Então... Quem quiser saber os preços de tudo e tal. Vai lá no blog. Que você vai saber. Pra quem não sabe. Meu blog é... É www.mania-der-host. blogspot.com.br Br. Eu comprei esse... Como é que fala? Eu já ia dizer que é o marcador. Aquelas... Fitas. Aquelas papéis. Tem colinha aqui. Aí você pode colar em outro lugar. Justamente pra poder avisar, botar recados que eu realmente não posso esquecer O que eu tenho que fazer Esse aqui eu vou reaproveitar do ano passado São pilotos, mini pilotos Assim, normal Cores assim que eu acho que eu usaria muito pra fazer uma capa de trabalho Preta, preta azul marinho, vermelho, amarelo, verde e marrom E essa também eu vou reaproveitar que são canetas pontas extra fina Da Acid Free Ou Bismarck, não sei São elas são assim Elas são muito boas E eu, desde o ano passado, mantivei assim Porque eu não utilizava muito, então eu queria botar no meu show Pra não se misturar Então, dentro da mochila É o que tem, é isso Vamos ao caderno Comprei dois 10, como sempre E esse é da Julie, da linha Julie Pads Se é que fala linhas, né? Eu sei Mas olha, é lindo É um labrador de óculos Maravilhosamente lindo É a minha cara Assim Ele é da Tilibra Dentro assim Tem várias patinhas de versorro Tem essa coisa pra guardar papel, né? Aqui, ó Deixa eu pegar aqui Assim, ó Aqui Também E tem as figurinhas Que eu nunca uso É assim, ó A página inicial do livro, né? Digamos assim Pra botar no nome, os dados pessoais E tudo mais A folha é assim E cada matéria E a divisória de matérias é assim, ó E é só esse mesmo Eu comprei da Gata Marie E é lindo Olha Ele é lindo, lindo, lindo Também tem umas patinhas de gato Umas patinhas de cachorro, ó Também Achei muito lindo esse caderno Muito lindo, muito lindo Atrás, ó E dentro é assim, ó Aqui é na capa Pra botar os seus dados Já é na capa Tem a mesma coisa Divisório Pra pôr papel e tal Tem as figurinhas Que também são muito lindas Aqui é a matéria Pra você pôr a matéria Professor e tal E as folhas são assim Eu não sou muito de usar a agenda Mas esse ano eu resolvi usar, gente E eu comprei uma agenda própria Para uma pessoa estudante Que nem eu Aqui do lado Horário das aulas E tal, ou seja Antes eu comprava uma agenda normal Um caderninho pequeno E botava os horários das aulas Aqui já tem Pra eu poder preencher Aqui tem as notas E faltas Ó que legal Aqui Desse lado tem as provas Ó Aqui é pra você botar As notas Aqui é pra você botar As datas das provas O assunto E trabalhos pra entregar É aqui embaixo Achei muito legal E realmente é feita Pra um estudante Um mês Um mês E pra você marcar aqui Se é segunda, terça, quarta, quinta E blá 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 Eu comprei Essa pasta Pra guardar coisas Que a gente pode amassar Então já comprei uma pasta Pra facilitar a minha life Eu comprei um caderno pro blog Eu queria um Eu não sei Tô pensando ainda Se vou fazer uma capa personalizada Ou vou deixar assim Mas peguei uma coisa bem parecida Assim com o monstro feminino Que tem aqui batões Marca de batom, né? Corações Óculos Sapato E esmalte E é da Tilibra E é totalmente Nada Tipo Bem básico Mas a capa Só que chamou a atenção É assim normal Mas vai ser bem 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 prático Pra eu poder escrever Não é só pôr Não pôr de ofício Mas é isso gente Eu espero muitíssimo Que vocês tenham gostado Não se esqueça de clicar em gostei Se você gostou desse vídeo Não se esqueça de comentar Compartilhar Não se esqueça também De se inscrever no canal Caso você não é inscrito Opa Até o próximo vídeo Um grande beijo E fique com Deus Tchau, tchau